Davi, você estava, você é o Lucas, se licenciou, não é? Quando a gente desfazia em carnaval, você vai com o teu filho, né? E você já ficou no domingo do carnaval e o Misa do Carvalho. O que você acha desses eventos para enaltecer a beleza da mulher que a gente vê? Primeiro eu quero parabenizar vocês comigo. Eu já disse isso logicamente. Para o ambiente primeiro, obrigado pela presença de vocês aqui. Eu já disse isso para você em volta de um dia, eu já acompanho há muito tempo. E o pouco do que você trabalha, eu e você, que acompanho como jornalista desde a época da última luta, que aconteceu a Fátima de Oliveira, a Fátima da Nádia, que me deu muita unidade. Se hoje eu estou, quando estou, estou com o programa pública, eu sou grato à Fátima de Oliveira, que eu estou com o programa pública. Sobre a sua pergunta, é extremamente importante os recursos realizados por você, e nós podemos levar para toda a nossa região, para o Brasil, e como já mostrado hoje, para o mundo, a beleza que é a Fátima de Oliveira. Então, é de extrema relevância os recursos realizados pela Fátima Municipal de Oliveira através de vocês, e de todos os passados por aqui. Então, para mim, como isso que eu fico hoje, de um grande dever que esteve aqui, a Fátima de Oliveira, é um treino muito crescido, é muito honrado para mim estar aqui ao seu lado hoje, e tenho certeza absoluta que todas as crianças que estão aqui, merecem o time. Eu gostaria até de fazer uma observação, olha, da microfone na mão de louco, por gente, é isso que dá, tá? A gente já fala um pouquinho mais. Aqui é um pouquinho de demória, tá certo? A Vanessa Bambona, que ensaiou as meninas aqui, ela disputou o curso, para quem não sabe, por sete vezes. Então, tem esse recado para todas as meninas que não ganharem o curso hoje, né? Hoje, uma semana é lenta, mas a Vanessa Bambona tentou por sete vezes, porque elas não desistam do sonho de um dia se tornar uma miss, né? Porque assim como a Vanessa tentou por sete vezes, quem sabe, o dia delas não vai chegar. E é lutando, insistindo, persistindo e tendo fé, que a gente consegue avançar os nossos objetivos. Esse é um exemplo que eu tenho para mim hoje, como vice-prefeita aqui em Nogueira. Não foi fácil chegar até aqui, estar aqui é uma honra, poder representar as caixas, com tanto orgulho ao lado do nosso querido vice-prefeita e de toda a nossa equipe que eu quero homenagear. É incrível, porque o programa principal de hoje tem nome da Secretaria de Cultura, todos os secretariados, até o plano principal dos vereadores e até os que estão presentes aqui. Muito obrigado pela oportunidade de falar, Paulinho, porque para mim é uma honra compartilhar um evento como esse e também é frequência no nosso site. Recebam homenagens, muito grande, claro. Mais uma vez que funcionou, muito obrigado pelo apoio e que você, Lucas, continuem brilhando aí nessa apresentação e que venham muitas mais, tá bom? Obrigado. Valeu, uma salva de palmas para o Gabi. O Gabi falou da Vanessa Contona. Ela pegou uma bucha de gente. Ela tentou treinar essas meninas. Nossos concursos eles eram realizados, assim, normalmente. e acho que aqui alguns jurados devem entrar essa menina.